galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal pelo Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube beleza? Estamos no mais vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um método de como está fazendo seu RC Bandito mod 100% solo rapaziada, muito fácil fazer, 100% solo na sessão qualquer pessoa consegue fazer ok? Galinha estou numa sessão de convite aqui ó sozinho o só 100% solo, fechou? E turma, você, como que vamos precisar ter para a gente conseguir fazer o glitch? Vamos ver aqui, logicamente rapaziada, claro, vamos precisar ter uma arena war ok? Uma arena war, de preferência rapaziada, compre todos os mecânicos ok? Compre todos os mecânicos, vem aqui também ó, vamos precisar ter rapaziada ó, esse é claro, parte da oficina, vamos precisar ter a oficina da arena ok? A oficina da arena a gente vai precisar ter, é a única que a gente precisa ter, fechou? Vamos lá então, também vamos precisar ter rapaziada, para fazer mod é lógico né? O nosso RC Bandito, são andres especiais, esse aqui rapaziada, RC Bandito, ele custa 1.590.000, ok? Esse é o valor dele ó, 1.590.000, fechou? Compre ele aí para você conseguir fazer mod, beleza? Galera, o que a gente vai precisar ter também, é um veículo mod, o veículo que você está utilizando, esse aqui ó, esse Trax, dois tons, full mod, muito lindo mesmo, meu parceiro Lauro, muito obrigado Lauro pelo carro, tamo junto, Trax lindo demais rapaziada, full mod, vamos entrar aqui no veículo mod que a gente quer passar para o bandito, sentinha para a direita ó, entrou no veículo, sentinha para a direita, vamos lá, espera ali entrar, espera ali entrar aqui rapaziada ó, e assim o nosso Trax é entrar aqui na oficina, vamos esperar aqui, chegou aqui rapaziada ó, vamos fazer qualquer alteração no veículo, uma modificação básica turma, fechou? Olha a modificação aqui ó, modificação básica mesmo, fez e pronto rapaziada, vamos apertar aqui ó, sair do veículo, e ó, olha galerinha, a gente vai precisar ter um Job Link, tem que ter um Job Link aqui, que do pessoal do Xbox é o Memories, vamos lá, a gente vai fazer para ele aparecer, GT Online, Start GT Online, né, aqui é serviços, adicionados favoritos, corridas acrobáticas, outras, essa corrida aqui rapaziada ó, XL Memories, a corrida do Memories tá rapaziada, este aqui é só para o Xbox, do PS4 é outra corrida, beleza? Se eu conseguirei na descrição, agora turma, vamos seguir alguém que esteja jogando com o modo de mina de frente do nosso, beleza? Vamos seguir alguém com ele diferente, vou seguir o level mod aqui, beleza, tá com ele diferente, ok, vem aqui agora ó, serviço, jogar serviços, adicionados favoritos, corridas acrobáticas, Memories rapaziada, vem aqui no XL Memories, fica aqui, agora você vai seguir o amigo da comunidade diferente, pelo menu do Xbox, ou pelo menu do PS4, beleza? Apreciou solicitando? Confirma para entrar na missão e tudo, cancela os alertas e pronto rapaziada, você apreciou solicitando as suas informações ali, você vai confirmar para entrar no serviço, vai vir o alerta, você vai confirmar o alerta, você vai confirmar o primeiro alerta, você vai cancelar o segundo, beleza? Apareceu aqui rapaziada, pronto, job link já está desbugado, já está aparecendo, pronto para você fazer o seu RC Bandito mod, como a gente vai fazer para passar a turagem para o nosso RC Bandito? Vem aqui agora rapaziada ó, agora não pode aparecer nem a setinha do Bandito, nem a setinha da missão, vem vindo aqui para frente, devagar primeira pessoa, não apareceu nenhuma setinha ali ó, sumiu todas as setinhas, vamos lá, setinha para a direita, na hora que sumiu todas as setinhas galera, na hora que não tiver nenhuma setinha ali em cima, nem a do Bandito, nem a da missão, você aperta a setinha para a direita, que automaticamente seu RC Bandito vai pegar a turagem do seu veículo, aí rapaziada, de primeira, sem corte, sem nada turma, consegui fazer o RC Bandito de primeira, para a gente salvar, como a gente vai fazer para salvar o seu RC Bandito, simples turma, só fazer qualquer alteração no veículo, fazer a alteração aqui ó, vamos colocar essa, vou colocar essa primeira aqui mesmo ó, pronto rapaziada, eu coloquei uma carcaça diferente, já está 100% salvo, beleza? Faz duas aqui de preferência rapaziada ó, duas alterações de preferência e pronto rapaziada, o seu RC Bandito já está full mod, 100% mod, 100% salvo, e é isso rapaziada, se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, é tudo muito fácil, solo, rápido, qualquer pessoa consegue fazer, fechou? Qualquer dúvida, qualquer dúvida pode escrever no comentário que a gente resolve para vocês, beleza? Então, falou rapaziada, até o próximo vídeo, tchau tchau rapaziada, boa semana para vocês, é nóis, falou!